O segundo, mamutada, deu uma mulher, pega Renan, que dia de hoje não morre, não, pega de mão Eben, Eben, pega, pega Chama na calada Dia de hoje não morre, vai simbora minha filha Olha mamutada, esse copo faz 15 dias, semana passada a gente não pegou ele não Camelou a nossa, a água parou Eben, deu duas lambaste ainda mamutada A bandeira tremulando Olha mamutada, meu mamutada escolando Tá de bom tamanho A pessoa, senhor Anselmo Dantas Acajutimba, Bahia Pedro Deme Rádio Fula de Pedra Joel Andrade, Boa Vista, Oraima Luciano, Boca de Alco Olha pai, Renan Boca de Alco, é que o bichinho bebe Suco de camarão João Pessoa Marcelo De Orlândia Jal de Cabedelo, Paraíba Renan, Simo, Xará de Renan Marangapo e dois paulistas É... 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 Pra toda a vida, o amor será Minha sobrinha, Marina Lima Marina, é Marina linda, Marina linda Ela é bonita não, sem amor, já nove anos Madeira, filha do meu irmão, Renato e Fernanda Chama na calada, olha Marina Que dia, que dia, que dia Vai se embora minha filha, vai se embora Vai se embora, essa patinha, olha É bem Olha ele, irmão Mutada Não é bonito não, não é, irmão Mutada Que dia, que dia, manda beijo pro irmão Mutinho, manda Ebe, 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 ebe Olha uma lua meia Chama na galanga Vai se embora, meu filho, vai se embora Aqui é essa pura do pudigueiro, Mamutada Aqui a gente tá A papau A biquara Tá de bom tamanho, Mamutada Deu garajuba, deu a biquara, bistrô A bandeira tremulando E o mamute batalhando Vamos pro terceiro, Mamutada Chama na galanga Ventilador no um Ventilador no um Hoje é verão, meu filho Tá da cor da água Ele ainda não afundou Respire, meu filho, respire Olha ele, Mamutada Vai afundar agora Faça embora, meu filho, olha Inspirou Ninguém come não, Mamutada Que ele incha Se comer, o peixe que comer, ele incha Fica na boca Preso, morre os dois Vamos pro terceiro, Mamutada Agora vamos subir com esses dois Tem dois Tem esse O que deu a lambaste Vai lá pra fora Vai, galeguinha Titadinha Isso aqui tá gordinho, Mamutada A biquara, Mamutada Aqui é a biquara Quatro reais Essa biquara Quatro reais Vamos pro próximo Chama na galanga Ó aí, Mamutada Esse covo Já melou a nota Deu garajuba Galega Ariocó Tá de bota a mão Já começou a É lá lá do Vambute, Mamutada Vamos agora subir com eles Já tava arrombado por baixo Vamos subir Mas com mais dois covos A gente tá subindo Quero ver mais Chama na galanga Vambute, Mamutada Vambute, Mamutada Bobô Bobô Boboleixo, Mariocó A biquara Tá de bom tamanho Esse foi Mariocó, Mamutada Mariocó e a biquara E segue o salve, Mamutada Joabe De barra de Guabiraba Fabiano São José De Mipibu Pibuia do Norte Marcos Maso Barra do Sul Santa Catarina Josemi França E o pai José Luiz Rodrigo Girão Alta Floresta Marcos Grosso Tiago Mene E os pescadores De Anajás Pará Valdo Grajaú São Paulo Mário Costa da Silva A dupla Nambiric Cantores de São Paulo Chama na caranga Jorge Curitiba É bem Aí Mamutada Maiariocó Tá de bom tamanho Aqui é a primeira também Que horas De seu anjo Que horas Estufou Oi Mamutada É a profundidade Ariocó Aqui é a primeira Mamutada Que horas Aqui Olha Tá de bom tamanho Mamutada Um bote de peixe Tá melando a bala Dos mamut Deus tá abençoando Mamut Hoje Deus botou o ventilador Do rumo Tá brandinho Começou a limpar Água Vamos pro quarto Chama na caranga No meu coração Eu morei Mamutada Morei assim Eu vou aguentar O sarabu É bem Pega a minha Pega a mão Vamos ver Ele não tem medo É bem É bem É calma É bem É bem Olha caco de telha É bem Mamutada Do quarto Vai parar a minha pia Olha o sarabu Que ela vomitou Mamutada É bem Vai fazer isca No meu coração Outro caco De telha Ai foram mais dois Vamos botar Vamos ver Mamutada Vamos ver Se vai pegar com a mão Renan tem medo Dia de hoje Morde Renan Dia de hoje Morde Abre Pega ela pra lá A bandeira tremulando E o mamut descolando Melo anota Mamutada Bota a rumão Bota a rumão Pra cá Mamutinho roxa Que é o peixe da rumão É bem É bem Chama na caramba É bem É bem É bem É bem Aí mamutinho Que tal dia Manda um beijo pra mamutinho Roger Pega ela de Santana É que é bonita Essa vai pra tolena Mamutada Deu três lagostas Mamutada Três lambastas Olha aí Um arrumão Um patoleta Bota ela pra fora Renan Bota ela pra fora É a Beatriz Essa aqui não fura não Essa é a mocha Parece uma pedra O que eu fiz aqui É problema É mãe que é feia Parece pra tudo Ela não é feia Parece pra história Mamutada Olha aí Isso aqui se pisar Mamutada Aham Que está me matando Passe com ela Minha filha É bem Se não lhe comer Tá aqui pra baixo Você tá salva Tá de bom tamanho Não botamos nenhum Três lambastas Três lambastas Já tá na urna Mamutada Já tá abelando a nota Chama na calanga E arrumando o atoleiro Vamos pro Quinte Vamos subir com esse E as gaiolinhas Tá mais perto Que a gente entrou Pro Norte Mas as gaiolinhas Muita vez As gaiolinhas Descordam Tem Adão ainda Tem mais dois Que a gente encontrou E o que encontrou Semana passada Chama na calanga 10h28 Montada Aqui de fora Deu um sargaço Deu um moinho Deu pra belar Na nota É bem Segue o sal Montada Que é bem Henrique E o irmão Gustavo Cuiubá Que é bem Henrique E o irmão Gustavo Cuiubá Chama na calanga Leide Cruz Pablo Fábio Londrina Paraná Wilson Paio Praia do PC Ceará Silvio Periqui São Paulo Capitão Nacional Do Calçado Infantil Beatriz Souza Salinas Margarida Bahia Gabriel Lima IMC Difícil demais Viver sem você Tá de bom tamanho Não mudou nenhum Agora o ventilador É arrasado quase no 3 Tá no 2,5 É O tempo trancou O pacotinho de broa Mudou de repente Não vai estar de bom tamanho A gente já tá por aqui Vamos ver Guerreira Fazendo Deixa o meu coração É bem Ó o Mabó Titania Volta Vem lá Malu Almeida Malu Almeida Coisa linda É bem É bem É bem Esse aqui tá falando É bem devagarzinho É bem É bem É bem Que não mata Seu galega Saramu Eita Vai bater lá Pai Vai Olha a grita da baiva Chama na cama Agaixado Davi Paral do São Tomé Esse aqui é meio ruim Vai apagar Vamos ver se a gente Encontra o outro Que não achou A semana passada Agora tá no trem Mamutada Chama na galanga Muda de repente Mamutada Inverno é que nem muda De neném Tanto vai custar Seguro tá molhado Chama na galanga